Olá pessoal, mais uma vez estou aqui nesse pequeno apiário, ele é pequeno, ele tem 17 caixas, eu coloquei esse apiário aqui para fazer uma experiência se dava certo, deu, então eu vou mudar ele daqui, ali é minha caminhoneta, minha companheira de trabalho, uma caminhoneta dessa, você tem na caminhoneta dessa, você tem no mínimo 15 anos para trabalhar para você, e aqui as abelhas estão aqui, ainda está florada, está boa, o objetivo desse vídeo é mostrar para você o seguinte, cada apicultor tem que ter no seu apiário uma caixa d'água para as abelhas não ir longe buscar água, estou aqui, botei aqui desse lado, esse lado é um pé de embuzeiro, do outro lado é o apiário aqui, pronto, o apiário aí, aí está aqui a caixa d'água, você pode arrumar a caixa dessa com seus vizinhos, com parentes, colocar uma tela, eu coloquei essa tela aqui usada, porque é modo gado, que nessa roça a gente tem gado, e aqui essa bomba, essa bomba ela é de fundamento, para mim é útil demais, porque ela, aqui eu coloquei esse resisto, ele serve de decantador, ela serve para eu guardar os quadros com cachaça dentro, serve para eu carregar água para trazer para o apiário, eu coloquei esse resisto aí embaixo, coloquei o cano, ele vai até a caixa, aí eu vou encher a caixa agora, olha, eu vou ligar o resisto aqui, pronto, vou ligar o resisto, pronto, está enchendo a caixa, nós temos uma cabeçona que é para usar inteligência, não pode estar aqui carregando peso, que quem nasceu para carregar peso é macaco que riba um caminhão, aí é o seguinte, está enchendo a caixa, você tem uma carrocinha, você pode levar na sua carrocinha, outra aí que você puder, sempre com o resisto embaixo para facilitar, ah senhor, as abelhas vão morrer dentro da caixa, vai não, você vai na lagoa, não tem essa plantinha, em qualquer lugar, sempre tem ela nos grandes tanques, aqui está aqui no baldo, tem essa outra aqui, a outra folha é diferente, é tipo um coração, você vai trazê-la com a terra lá do tanque, vai jogar dentro da caixa, ela, essas caixas, elas ficam sempre úmidas, ela vai enraizar e vai ter a folha em cima, em cima da água o tempo todo, até para a temperatura da água e para as abelhas não morrerem dentro, ah senhor Elio, mas eu não achei essa plantinha não, que não tem ela por aqui, tudo bem, pega um exopor, uma placa de exopor, abre um buraco no meio e coloca em cima da água, suas abelhas não vão morrer, caindo dentro vão morrer, certo? Então, esse aqui eu uso, esse aqui é um dos meus apiários, esse aqui está para teste, deu certo, muito bom esse local aqui, agora eu vou trazer mais caixa para aqui, eu pretendo colocar nesses 50 caixas, já tem 17, então é isso, está aí a dica para vocês, cerca perto da tela, onde tiver uma tela reta, vocês colocam, pronto, você vai ter sua água aí tranquila, hoje eu trouxe essa bomba, ela traz 140 litros, mas aí eu vou trazer mais, eu sempre coloco duas, senhor Elio, quantas bombas dessas por ano? Você com 200 caixas, você vai gastar 45 bombas dessas de água, tá? Sempre tem que ter os cálculos. E essa água, ela não pode ser água da cidade, você tem que pegar lá água de poço astesiano ou então de tanque, de barragem, né? Porque a de lá tem o cloro, ok? Então, está aí a dica, se aceitarem, é fácil e barata. Então, está aí a dica, se aceitarem, é fácil e barata.